Música A polêmica relação entre os hospitais universitários e a empresa brasileira de serviços hospitalares foi debatida durante a audiência das comissões de educação e ciência e tecnologia da Alerj. A empresa é responsável pela gestão de hospitais em universidades em vários estados. A representante do movimento que é contra a terceirização da gestão hospitalar na UFRJ, Marinalva Oliveira, destacou que o governo federal retomou essa discussão durante a pandemia para desmobilizar os servidores. Para ela, o que falta aos hospitais universitários não é gestão e sim recursos. Supostamente, o objetivo da comissão que construiu esse relatório é compreender a situação real dos HUs geridos pela EBSER. No entanto, o que a gente vê nesse relatório? Que hoje já está no Cossune, que já tem designado o relator e tudo mais. O que a gente vê nesse relatório? Primeiro, são posições e depoimentos de administradores de três HUs. E os três HUs parceiros amigos da empresa. Já o diretor do Complexo Hospitalar da Saúde da UFRJ, José Leôncio Andrade, frisou que o objetivo da retomada desse debate é uma tentativa de estabelecer um contrato que viabilize a continuação do atendimento. O pedido é unicamente para o Cossune aprovar ou não a possibilidade de tratativa junto à EBSER. Aí sim, será discutido um contrato, o formato desse contrato, evidentemente garantindo o funcionamento pleno do SUS, montando a rede nacional em defesa do SUS, mantendo os diretores serão eleitos, como sempre foram, a UFRJ, os diretores das unidades. Então, reafirmando, para deixar bem claro, o pedido ao Cossune é para possibilidade de tratarmos da formatação de um contrato. O diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Marcos Freire, afirmou que um possível contrato com a empresa seria a única forma de manter o orçamento desses hospitais. A EBSER é uma empresa pública 100%. Tem que parar com esse discurso de 10 anos atrás de privatização. Não existe privatização. Nós somos proibidos de atender pacientes de convênio. Nós só atendemos exclusivamente SUS. Agora, a EBSER sozinha não faz milagre. Nós temos gestão. Eu tenho a equipe, aqui não é o Marcos que está fazendo o que fez na plantão, com 320 leitos abertos. O Dr. Leôncio entrou aqui, foi quem começou a recuperação desse nosso palco, estava quebrado. Houve uma intervenção na universidade. E com a mesma orçamentação, ele conseguiu reverter. E eu estou continuando o seu trabalho e melhorando ele atualmente. A posição dos diretores foi questionada pela representante do Fórum de Saúde do Rio e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, Fátima Siliansky, que afirmou que a empresa não cumpre os contratos e que o único objetivo é a privatização do setor. Uma empresa como a EBSER, embora ela hoje seja orçamentada 100% pelo orçamento público, ela foi, e dentro de toda a sua legislação, do seu estatuto, ela tem possibilidade de ser privatizada. E esse é o movimento que a gente vê em todo o mundo dentro daquilo que se chama neoliberalismo, que é a política que hoje esse governo, inclusive outros. Não estou falando desse, mas é uma política que, mal ou bem, ela tem sido implementada esse tempo todo aqui no Brasil. O representante do DCE da UFRJ, João Vitor Vilares, relatou uma série de denúncias de estudantes de universidades que mantém contrato com essa empresa. Existe um histórico de vários depoimentos de professores, de estudantes de outros hospitais universitários, e eu digo estudantes de medicina, que comentam que existe assédio, que existem vários problemas em torno dessa gestão da EBSER. E existe um post do Centro Acadêmico de Medicina da UFRJ falando que eles recolheram depoimentos de diversos alunos de medicina que estudam em universidades que têm contrato com a EBSER. O relato do médico e professor de medicina da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Gonçalves, reforçou a opinião apresentada pela maior parte dos participantes durante a audiência. O hospital da Universidade Maranhense está há sete anos sob a gestão da empresa. O balanço que eu faço é que, primeiro, rompe a autonomia da universidade. O conselho do hospital universitário não existe mais, não funciona. Não tem nenhuma consulta sobre quem vai dirigir o hospital, nenhum compromisso político sobre as diretrizes. O presidente da Comissão de Educação defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde com a autonomia orçamentária das universidades e ampliação do debate sobre o tema. O nosso objetivo aqui é ajudar a fomentar o debate, ajudar a mobilizar para que a gente tenha uma universidade que continue pública, estatal, um hospital universitário, um complexo hospitalar que continue público, estatal, socialmente referenciado, garantindo atenção à saúde para o povo do estado do Rio de Janeiro, para o povo brasileiro, de forma plena, de forma gratuita. Legenda Adriana Zanotto